Obrigado. O que eles estão fazendo? Porque é muito ruim de calcular o número justo. Onde está o amigo Carlos? Eu não vejo ele. Ele está lá à direita. Eu não vejo ele. Eu não vejo ele. Quatro fil à direita. Que desarras! Bom, muito obrigada por estar aqui esta noite. Para os que já chegam, acabamos de inaugurar oficialmente o Centro Argentino de Historia do Psicoanálisis, da Psicologia e da Psiquiatria, do nível H. Com a presença de Elisabeth Rubinesco, do Diretor da Biblioteca Nacional, Alberto Mangel, e de outras autoridades. Com a presença de autoridades das Associações Psicoanalíticas do Buenos Aires, de familiares, de personagens que foram muito importantes na história do psicoanálisis, da Psicologia e da Psiquiatria na Argentina. Queria destacar, muito brevemente, que a organização deste evento, a demandado quase um ano, por menos dez meses, e que interveniu não somente a Biblioteca Nacional, mas também o Instituto Francês do Instituto Francês da Embajada de França, e finalmente nos acompanhou também o grupo editorial Penguin Random House, que a publicado na biografia de Freud, por seu selo de debate, a biografia de Freud, que Elisabeth publicou em 2015. Bom, agora vamos a falar um pouco de uma apresentação mais específica de Elisabeth, mas me parecia importante destacar este esforço conjunto e anunciar duas coisas que não queria esquecer. Este jueves vai haver outro encontro específicamente com psicoanalistas, onde se han nucleado as Associações Psicoanalíticas do Buenos Aires, pertenecientes à IPA, a Asociación Psicoanalítica Argentina, ABDEVA, SAP, a Sociedade Argentina de Psicoanálisis, uma espécie de encontro ecumênico com Elisabeth Rudinesco, que contará com a presença de Virginia Ungar, que é a nova presidente da Asociación Psicoanalítica de Psicoanalítica, a IPA, a famosa IPA. É a dizer que temos uma argentina ao frente da Asociación Psicoanalítica Internacional. Por primeira vez é uma mulher e é argentina, e ela vai estar presente no jueves nesta reunião, que tendrá lugar em ABDEVA. Por último, me parecia importante anunciar que Elisabeth vai dar uma conferência, mas que a ela importa particularmente a interlocução com vocês. Eu pedo que sejam precisos com as perguntas, que obviem, na medida de possível, largas autopresentações, e que vayan directamente ao grano, assim a maior quantidade de gente possível pode chegar a dialogar com ela. Bem, Elisabeth Rudinesco, não necessita apresentação, mas vou fazer algo superfluo. Ela é professora em letras, psicoanalista e escritora de nome internacional. Ela foi discípula de Gilles Deleuze e Michel Deserteaux, amiga de Louis Althusser e Jacques Derrida. Ela estudou, seguiu os cursos de Michel Foucault e de Roland Barthes, além de formar-se em psicoanálisis nos anos 70, na Escola Freudiana de Paris, fundada por Jacques Lacan. Crítica aguda e grande polemista, tomou posição de maneira pública em muitos dos debates que marcaram a escena intelectual francesa nos últimos anos. debates de sociedade de todo tipo, desde o problema da laicidade na escola pública, a utilização do velo, até as novas formas da família, o matrimônio homossexual, as novas formas do fundamentalismo religioso, etc., 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 etc. Em todo caso, para resumirlo, de alguma maneira, frente aos desafios dos novos tempos, Elisabeth não deixou de plantear a necessidade imperiosa de repensar e, incluso, de reinventar o psicoanálisis. Mas não só a partir da clínica, a partir da leitura dos autores canónicos de referência, mas, sobre todo, a partir de um diálogo fecundo com a história, filosofia e ciências sociais. Atualmente, Elisabeth é directora de investigación na Universidade de Paris VII e catedrática na Escola Normale Supérieure de Paris. Preside a Sociedade Internacional de Historia da Psiquiatria e Psicoanálisis. Também é membro da Sociedade Francesa de Historia da Medicina e do Consejo de Redacción da revista L'Homme. Ademais, é cronista regular do periódico Le Monde. Sus numerosos livros, incluindo um em coautoría com Jacques Derrida e outro com Alain Badiou, han sido traduzidos a mais de treinta idiomas. Repito, treinta idiomas. Entre seus títulos mais importantes, podem destacar os tres volúmenes de seu monumental La Batalla de Cien Años. Historia do Psicoanálisis en França. Que, bueno, en castellano se publicou en tres volúmenes. E também, bueno, seu famoso livro Lacan, Esbozo de uma vida, Historia de um sistema de pensamento. Que mais temprano veíamos que terminou sendo a biografia de Lacan. Uno de seus últimos trabalhos publicados, e salteo vários, é Sigmund Freud, En su tiempo e en el nuestro. Publicada em castellano por o sello Debate, em 2015. Este livro constituye a mais reciente biografia do padre do psicoanálisis. E foi distinguida com prestigiosos premios literários, como o Prix de Sambre e o Prix de Prix. Dito seja de passo, esse livro já tem contrato de tradução com mais de 17 lenguas, incluindo o mundo árabe e também a China. Além da Harvard University Press, etc., etc. Em Argentina acaba de aparecer O inconsciente explicado a mi nieto, a tradução de um exitoso ensaio de divulgación. E também, como primícia, que a principios de outubro vai aparecer em París em seu último livro, que é um diccionário amoroso do psicoanálisis. Em que Elizabeth, que já fez um diccionário científico, por dizer-lo de alguma maneira, do psicoanálisis, trata de mostrar ao lector de que maneira o psicoanálisis se nutriu da literatura, do cinema e do teatro, dos viajes e da mitologia para transformarse em uma sorte de cultura universal. Em esse diccionário, ela nos contou, não vão encontrar as entradas tradicionales, mas vão encontrar os personagens desplazados, não no lugar onde um os espera. Por exemplo, Jung vai aparecer a partir da película Um método peligroso de Cronenberg, mas não há uma entrada Jung, como pode ver no diccionário científico do psicoanálisis. Em todo caso, deixo aqui a minha apresentação e lhe dou a palavra a Elizabeth. Espero que possam aproveitar da sua conferência e que possam fazer perguntas acotadas, mas perguntas ao fim. Obrigada. Eu acho que há muitos lugares livres e que talvez as pessoas que estão na outra sala poderão ser convocados. Sim, não vai ser uma molestia que entram durante a conferência. Primeiro, eu gostaria de agradecer ao Sr. Alberto Mangel por sua invitação. A Ezequiel Martínez, ao Instituto Francês, ao Sr. Jan Lourvaux, A Ezequiel Martínez, ao Instituto Francês, ao Sr. Jan Lourvaux, que me fez o honra de ser soaristado. que me fez o honra de estar esta noite aqui com nós, a Guillaume Bocará, ao Sr. Mateo Chapire, a você, obviamente, Alejandro, e todas as pessoas que fizeram possível este viaje, assim como também o meu editor debate, que fez traduzir este livro. E graças a a notável traduzir, que fez quase simultâneo, o qual não é tão fácil. Então, eu vou falar aqui do que eu chamo essa revolução do íntimo. Porque Freud não é um simples psicólogo. Ele é, antes de tudo, e é muito importante, o organizador de um movimento quase messianico que podemos comparar com o socialismo, o feminismo e o sionismo. São, de facto, contemporâneos. Os quais se dieron por missão mudar nossa representação do psiquismo. A psicanálise foi inventada por um judeu da escala, das luzes, dentro de um ordem feudal. E a psicanálise queria, ao mesmo tempo, deconstruir a função paternal e revalorizar-la simbólicamente. Por sua visão de uma humanidade imergada na tragédia de Oedipe, a trazido a sua visão de uma humanidade imersa na tragédia de Oedipe, ela aportou ao mundo uma fascinante utopia, uma nova representação do inconsciente. E podemos dizer que ela foi, nesse sentido, uma revolução. Pois que Freud se posava como o principal explorador do sens intimo. Freud se planteou como o principal explorador do ordem íntimo. Em outro, ele organizou o que eu chamo, em Viena, um banquete platônico. Que buscava despertar a consciência humana. Uma consciência capaz de admitir que a liberdade pode ser ligada ao destino do sonho, do sexo e do desejo, e ao destino de uma razão vacilante. E ao destino de uma razão vacilante. Freud preferia a monarquia constitucional inglesa à soberania republicana. Freud preferia a monarquia constitucional inglesa à soberania republicana. A primeira encarnaia a seus olhos uma cultura de légo. A primeira encarnaia para ele uma cultura de légo. Um eu puritano capaz de dominar suas passions. A outra representava para ele um território do desorden, do lejo. De uma multidão pulsional. O masculino de um lado com sua admiração por Cromwell. O feminino do outro lado com sua fascinação por Cromwell. E o desorden histórico e as demonstrações da salpetria. Além dessa bipolaridade e dessa inscrição da diferença dos sexos em seus escolhos culturais. Freud sempre pensou que a morte do pai era necessária para a edificação das ciências humanas. Essa morte simbólica, por suposto. Mas ele pensava na origem das sociedades, que uma vez que esse acto estava cumprido. Essa sociedade não se extirpava dessa anarquia mortal. Se não, se esse acto não era seguido de uma reconciliação com a imagem do pai. Dito de outro modo, Freud, cria à sua vez na necessidade da morte e também na prohibição da morte. Na necessidade do acto e na reconhecimento da culpabilidade sancionada pela lei. Ele pensava que toda sociedade humana estava atravessada pela pulsão da morte. Mas ele também pensava que toda sociedade de direito supone que toda sociedade de direito supone que a existência do perdão, do duelo e da redenção. E se bem porque a psicanálise demontra que a pulsão da destruição, o morto... É precisamente porque o psicanálise demontra que a pulsão da destruição, a morte, a violência da condição humana, existem. E os invariantes passionais da condição humana existem. Por isso deve também combatê-los. A psicanálise, tal como a queria Freud na Revolução do Íntimo, não é uma doctrina do ideísmo. Não é algo innato. Ela considera, na verdade, que tudo não é definido de novo. E que a gente não se torne o que é. E que a gente se torne e considera também, contrariamente a todas as doctrinas psicológicas do comportamento, que o homem está habitado por pulsões que deve dominar. O doble processo de arrancar-se da soberania e desprender-se de uma função simbólica do pai, caracteriza o movimento psicanalítico próprio. A partir de 1910, a função da autoridade, da soberania, foi delegada por Freud à sua internacional. A a internacional que ele criou. Porque ele não queria exercer ele mesmo esse poder soberano. E durante 20 anos, essa foi a única instância legítima do psicanálise. Saída de Viena. E dirigida, não por o pai fundador, que continuou a encarar a força criatória, mas por seus discípulos. Ele não fundou, então, uma tiranía. O sucesso que conquistou o psicanálise no mundo, também se traduziu por ataques incesantes. Freud também foi odiado por seu enfoque sobre esse sentido íntimo. que Darwin e Einstein. Igualmente odiado em igual medida que Einstein e Darwin. E ainda é. Durante a primeira moita do século, a psicanálise foi assimilada a um pansexualismo. Ela foi tornada responsável por um abasamento dito da moral civilização. E se o responsabilizou de um rebaixamento da moral civilização. Se o acusava de corromper as moças, de semer a discordia nas famílias, de fabricar divorcios, de sexualizar o corpo das mulheres, e de defender os homossexuais considerados como degenerados. Depois de 1960, quando no occidente progressaram as práticas mais livres em matéria de sexualidade, ela foi tomada por sua pretenda ineficazidade clínica. E por sua ausência de cientificidade. quando ela nunca pretende ser uma ciência do mesmo título que as ciências da natureza. Depois de ter sido desterrada da cidade dos bem-pensantes, a causa de seu espírito rebelde. Ela foi excluída da Academia de Notables da Ciência a causa de uma atitude juzgada como conservadora. Então, nós fizemos um turno, o que fez que ela foi acusada de tudo. Tanto de ser portadora de uma sexualidade desfrenada, e tanto de ser conservatista. Como de ser um conservadurismo. Ela foi acusada por todas as iglesias e religiões. Também foi tomada como branco por todas as religiões e iglesias. em particular, a través de uma concepção naturalista da diferença dos sexos. A qual inferioriza o feminino em detrimento do masculino. E, obviamente, o movimento de emancipação anunciado no século XVIII, com a filosofia das luzes, o movimento de emancipação anunciado por as luzes no século XVIII, questionava progresivamente esses mitos fundadores. E, em certo sentido, a psicoanálise heredava disso em um sentido crítico. Também heredou muito mais das luzes alemãs, que das luzes francesas, pois ela inclui a questão da psique, da alma, do sentido íntimo, mais que da estricta racionalidade. Nessa perspectiva, os três monoteísmos, judaísmo, cristianismo e islam, a juzgaram a cada vez responsável de uma sexualização do corpo das mulheres. A principal batalha se livrou no período de entreguerra por a Igreja Católica, que olhava o freudismo e o marxismo como duas formas do anticristo, como duas novas religiões da razão sem fé. E hoje temos um Papa argentino que, através de um psicoanálise, foi apenas a partir de 1945, que as relações entre os partidários da fé e os adeptos do saber positivo começaram a se pacificar, quando os princípios da perícia psicológica e psiquiátrica foram adoptados por a Santa Sede para discernir as vocais e impedir as patologias sexuales no seno da Igreja. Se tratava, naquele momento, de someter os curas a uma perícia para distinguir em seu compromisso religioso o que estava relacionado com uma verdadeira fé e o que era neurótico. Depois de 60 anos de batalhas e conflitos, o catolicismo francês, romano, terminou laicizando-se. De aí em frente, o psicoanálise mantém relações conflictivas com o islam político e legalitário, com os países islamistas, onde está proibido e que exerce uma verdadeira coerção sobre o corpo das mulheres através do seu relato institucional. A família. Lapidação, exciso, poligamia, ablação, poligamia, rechazo de qualquer tipo de mixidade, obrigação do porto do voo, mariagem arranjou, matrimônios arreglados, consciências subjetadas pelo culto da servidão voluntária, essas são as práticas mais aparentes do novo escurantismo, que, repito, também foi próprio da religião católica. O judaísmo não deixou nunca de atacá-lo, se o considerou a Freud como um judio não praticante masivamente rechazou o psicoanálise, inventado por os judaísimos, mas judaísimos, desjudaizados. Que a psicoanálise tenha sido atacada, condenada ou erradicada, não lhe impidiu ser utilizada como instrumento de dominação ou de discriminação por seus próprios praticantes que também se comportaram de maneira escandalosa utilizando a sua doctrina. De isto dá testemunho, obviamente, o modo como a homossexualidade foi abordada pelo movimento psicoanalítico de todas as tendências compreendidas. Freud havia dado um grande passo ao negar-se a classificar a homossexualidade entre as taras ou anomalias da sexualidade, como o faziam os sexólogos de seu tempo. Ele não considerava os homossexuais como cometendo os homossexuais antinaturales. Ele não negava a estigmatização e, em outros termos, ele não separava os homossexuais dos outros seres humanos. Ele não pensava que cada sujeito era portador dessa eleição por causa da sua convicção da sua convicção profunda de uma bisexuelidade psíquica. De uma bisexuelidade psíquica. No fundo, essa é sua teoria. Ele não foi seguido por seus herederos. Dito em outras palavras, se o homem, no sentido freudiano, está marcado por a tragédia do desejo, o homossexual não é, no fundo, um sujeito mais trágico que o neurótico pois o seu seu sexólogo lhe fez durante séculos ao margem da sociedade. E, obviamente, da sociedade burguesa. Obviamente, da sociedade burguesa. Por mais que se tenha anunciado mil vezes a morte do psicoanalysis, e, mesmo que ela seja utilizada de maneira antiprogressista por seus próprios praticantes, e, inclusive, quando é utilizada de maneira antiprogressista por as próprias pessoas que a praticam, o psicoanalysis se desplegou em todos os países democráticos com muitas correntes e numerosas variantes interpretativas. Algumas escolas psicoanalíticas portam o nome dos maestros que as fundaram Ana Freud, Belém Klein, Jacques Lacan, Mientras que outros, por o contrário, choisissent un sigla marcando a pertenência conceptual. Analise existencial, ego-psicologia, self-psicologia, psicologia de si mesmo, self-psychologia. A expansão é tão forte, que alguns se perguntam se ainda existe uma verdadeira comunidade psicoanalítica se ainda existe uma verdadeira comunidade psicoanalítica e se ainda existe uma fronteira entre a psiquiatria, psicologia, psicoterapia, etc. Isto também abordamos no encontro anterior. E, efetivamente, se pergunta se ainda existe uma comunidade mundial. Acho que sim há uma. Acho que os psicoanalíticos do mundo todo se reconhecem. não diria como os francos-maçons, mas há algo que faz ainda uma comunidade. Seria um trabalho futuro dos historiadores, estabelecer porquê. Eu o notei muito viajando. Porque eles se reconhecem entre eles, não há dúvida. Mas... acho que isso leva ao fato de que é uma patria. Acho que isso é por o fato de que é uma patria. São como os judíos da diáspora, não tinham território. São como os judíos da diáspora que não tinham território. que passaram o tempo de ser exiliados por todas as partes. E o que faz uma comunidade é esse sentimento de pertenência. Provavelmente de exiliados ou de perseguidos. mas que podem também se tornar o contrário de porquê foram formados. Mas que podem também se tornar o contrário de porquê foram formados. E do fato do que eu venho de dizer, existe uma crise do psicoanalítico. Existe uma crise do psicoanalítico. Por o que acabo de dizer, no contexto atual da globalização dos intercâmbios culturales. O século XIX foi o século da psiquiatria, do qual nasceu o psicoanalítico. O século XX foi o século do psicoanalítico. E acho que o século XXI é mais bem o século das psicoterapias múltiplas. Mas que, em um ponto, se reconhece o psicoanalítico como disciplina fundadora. foram recensadas no mundo hoje em dia. A psiquiatria, por sua parte, se tornou biologista. E, como tal, também está em vías de desaparição. Porque dominada pelos tratamentos químicos e muito pouco pela palavra. Mas o sucesso de todas essas psicoterapias é também consequência da transformação das ciências ocidentais. O culto do bomheur. O culto da felicidade. A busca da saúde. O interesse para o corpo. O privilégio que se lhe concede ao éxito de uma individualidade narcisista. De uma individualidade narcisista. Em breve, toda uma temática do desenvolvimento pessoal que se substituiu no occidente. E, em particular, nas classes medias. Por um compromisso político ou social. que colocam em jogo uma subjetividade subversiva e universalizada. Todos os historiadores têm notado que, no fundo, se substituiu a Oedipo narciso. É a dizer, um individuo que se pensa a si mesmo como o centro do mundo. E, sobretudo, o fim das frustraciones sexuales. Que, no fundo, esse foi o mundo em que Freud inventou o psicoanálise. Esse mundo desapareceu. Mas as neuroses não desapareceram. E, simplesmente, são o que chamamos neuroses narcisistas. Um sujeto livre de sua sexualidade. Um sujeto livre de sua sexualidade. Siga sendo igual de neurótico, senão mais. O que mostra que essa questão é central. Quanto à psicoterapia. Elas são muito características da nossa época. Elas são adaptadas a cada caso. A cada grupo, a cada individuo. São adaptadas por as classes medias. Preocupadas por seu bem-estar. E se desenvolveu lentamente. Primeiro nos Estados Unidos. Nos anos 60. Depois nos todos os países da área chamada occidental. No qual incluímos a Japão. A cultura occidental. A cultura occidental. Limitada aos Estados Unidos e América Latina e Europa. É mais bem. Uma definição ligada com a democratização. Sociedades democráticas evolucionadas. Que evolucionam no sentido contrário das sociedades totalitárias. Ou das dictaduras. Elas se desenvolvem ao mesmo tempo. Em todos os países. Onde se acelerou a caída do comunismo. A partir de 1999. Eu lembrou no processo de viajes. Com a perestroika. Com a perestroika. Com a perestroika. Com a perestroika. Com a liberalização da sociedade. Com a rússia. Com a rússia. Com o mundo occidental. Mientras que o psicoanálise havia sido prohibido durante 60 anos. Más ou menos. E de volta. Resurgia. Uma quantidade incrível de psicoterapias. 60 grupos em Moscou. O mesmo em São Petersburgo. Retomaram o movimento. Tal como estava. Não como havia sido no passado. Contrariamente ao psicoanálise. Mas no terreno mesmo onde ela se practica. Todas estas psicoterapias. Residem na ideia de que a voluntade individual. É mais potente que o peso do passado. Que determina muito mais o destino do sujeito. Que o refúlement. Que o refúlement. Que a representação do passado. Ou o ancrage na uma genealogia inconsciente. Passamos então de uma situação histórica. Onde o psicoanálise ofrecia ao sujeito. Para reconstruir. Medios para reconstruir. Su subjetividade deshecha. Descentrada. A un estado mais globalizado. Em qual cada sujeito. Convertido em um depresivo. Já não tem tantas ganas de saber. Que passa no seu inconsciente. E ao detrimento da ilusidação do desejo. E ao detrimento da ilusidação do seu desejo. Esse sujeito ao que chamamos postmoderno. Reivindica mais bem. Práticas sexuales. Experiencias individuales. Desempeños. E não realmente uma subjetividade. Como pensa o psicoanálise. Por consequência. O psicoanálise. O psicoanálise. Que não depende de uma fascinação. Por as práticas sexuales. Ou, evidentemente, por a pornografia. Nem, obviamente, por a pornografia. Parece já não conformar. Para a dilucidação. Assimilada pelas pacientes. A dilucidação do conflito psíquico. O psicoanálise repõe sobre a ideia do conflito psíquico. O psicoanalis. Tens que. Tem que tentar compreender. O que acontece no inconsciente. O psicoanálise. O psicoanálise. O psicoanálise. parecem ter passado a prova de um desafio que não é o próprio para ser depois rechazadas como um medicamento. Há uma grande evolução e similidade entre os tratamentos químicos que já não estão reservados únicamente à loucura mas a todas as neurólogas pois todo mundo toma medicamentos e o desenvolvimento personal e as psicoterapias. E temos a impressão que o psicoanálisis foi encerrado entre os dois e há sobretudo uma cronicidade permanente e não é raro de ver que os pacientes modernos passam mais ou menos 30 anos fazendo terapias múltiplas. Um pouco de psicoanálisis, um pouco de desenvolvimento personal, um pouco de desenvolvimento personal, de homeopatia, um pouco de grupos, tratamento do estresse, tratamento do estresse, um pouco de medicamento, retorno ao divã, eternidade do tratamento psíquico. E isto faz que muitas vezes os psicoanalistas recebem pessoas que estão ativadas de terapias, que estão muito ao tanto das nomenclaturas e temos a impressão de que já não sabem quem são porque se autodeterminam a través desses tratamentos. Néanmoins, em este começo do século XXI, vemos que o êxito dessas terapias, como o de as novas classificações psiquiátricas, eu acho que há agora 700 novas manuais tecnológicas, estão em declínas. Um retorno ao psíquê parece, efetivamente, perfilarse sobre as ruínas desse comportamentalismo que, no fundo, não cumpre com as suas promessas. Se lhe reprocha ao psicoanálisis não aportar nem o bonheur, nem a guiação. Não aportar a felicidade, nem a cura. E pensamos que os medicamentos e as psicoterapias iam aportar isso. E bem, não. Mas não. Nós estamos sempre ennudados com tudo isso. Não sabemos bem bem. Seguimos fastidindo-nos com tudo isso e não sabemos bem porquê. Podemos, então, suponir que o psicoanálisis poderia aportar respostas originales a novas revueltas sociais. Mas é provavelmente que o rosto que tenha o psicoanálisis nos anos próximos será muito diferente do que conhecemos. estará em concordância com as derivas de um populismo democrático preocupado por seducir as massas os benefícios, a rentabilidade ou, por o contrário, estará em discordancia com essa evolução a ponto tal de questionar radicalmente esse princípio. Porque não basta com a democracia nem com um Estado de Direito para assegurar a supervivência da prática psicoanalítica. ainda tem que favorecer no interior dos espaços onde existe ainda falta que o psicoanálisis favoreça no interior dos espaços onde existe o avanço de certa liberdade subjetiva sem a qual nenhum indivíduo poder acceder ao seu inconsciente. Durante a primeira metade do século XX o psicoanálisis se implantou nos Estados Unidos quase exclusivamente por via médica e segundo uma perspectiva de eficácia terapêutica única no mundo. Por consequência, a ensinamento dessa disciplina foi levada e foi impartida em prioridade nas escolas psicoanalíticas afiliadas a essa internacional como a Internacional Psychoanalítica da Associação Internacional Psychoanalítica da Associação IPA que não encontraba sua prolongação nas faculdades de medicina. De 1910 a 1960 o sucesso popular da psicoanalítica foi considerável nos Estados Unidos mas, como eu lhe disse esse entusiasmo reposava em um malentendido pois a cura foi assimilada a uma terapia do bom o que ela não é pois a cura ficava assimilada a uma terapia da felicidade o qual não é e como eu lhe disse a partir de finales dos anos 60 e a generalização dos medicamentos de medicamentos químicos foi rechazada por as mesmas razões por as que havia sido adulada porque não traía a felicidade dito em outras palavras se se expandiu no suelo americano adoptando um ideal que Freud sempre havia rechazado e que prometia liberar ao homem do peso da sua culpabilidade foi rechazada porque não tinha nenhuma das promessas no nome das quais se lhe havia transformado em uma terapia da felicidade é certo que a revolução do íntimo é puesta em funcionamento através do psicoanálisis se pensa muito longe do ideal da felicidade coletiva querida por os filósofos de as luzes e seus herederos revolucionários e portanto Freud tinha uma teoria do bom e não hesitava a fazer do bom a realização de um desejo infantil e mesmo pré-historico e mesmo pré-historico indo até a sonhar com uma pulsão de bom o amor sexual dizia ele procura ao ser humano as experiências vividas mais fortes de satisfação brindando-lhe o modelo de toda felicidade e ele não estava longe de pensar que a civilização devia procurar ao sujeito mais além de toda culpabilidade uma certa matérialidade social e psíquica da felicidade como se o saber sobre a morte que caracteriza ao ser humano alejando-lo da animalidade poderia convertir-se em uma fonte de felicidade mais forte que toda cria que qualquer cria em uma mortalidade mas ele soutenia como Chateaubriand que os humanos ressemblam a filhos que os humanos se parecen a filhos que não suportam o bom de seus vósinhos que não suportam a felicidade de seus vósinhos com o anuncio de esse declive do psicoanálise o clivagem apareceu entre os médicos e os ensinantes que trabalham sobre o corpo freudiano sem ser praticantes e os docentes que trabalham sobre o corpo freudiano sem estar na prática o clivagem apareceu na final do século XX e é uma das razões por as quais existe um centro de história que não está dirigido por um psicanalista que não está dirigido por um psicanalista e assim é um pouco todas as partes esta toma do saber freudiano por parte dos departamentos de humanidades deu nascimento a uma geração de freudianos especialistas de freud em sentido universitários que transpusaram no campo acadêmico as querellas que ontem haviam oposto aos psicanalistas foram criadas catedras de estúdio do psicanalismo ocupadas por especialistas não clínicos e estrictamente universitários a partir daí os conflitos entre escolas analíticas que eram extremamente violentos como todos os conflitos entre escolas de ciências humanas e sociais mas esses conflitos foram menos importantes que as querellas historiográficas como interpretar a história a partir das agiografias como falamos e fazer do psicanalismo um objeto de história e depois no campo universitário mas dos departamentos de literatura dominados por os estudios de gênero nos Estados Unidos mas que estão em todas as partes que se desenvolveu a estudia dos post-freudianos e, em particular, da obra de Lacan que não tinha que pouca audiência nas associações psicanalíticas norte-americanas que teve muito pouca audiência nas associações psicanalíticas norte-americanas e que teve uma audiência considerável nos departamentos de humanidades para terminar para terminar e já que falamos aqui da revolução do íntimo eu gostaria de subrayar que Freud homem das luzes alemãs não se preocupa com as duas grandes modalidades do irracional com as duas grandes modalidades de lo irracional própria das ciências. Era, por um lado, e sem dúvida, um erudito racional. Tenia uma paixão por os racionais. A telepatia. As teorias complotistas. As falsas ciências. É uma das coisas mais interessantes. E então se confrontou a essas duas grandes modalidades de lo irracional que habitam a história das ciências. A primeira modalidade aparece quando um sabão se encontra com o obstáculo do conjunto de disciplinas que rige no pensamento de uma época e que se convierte em estéril. Isso é Freud. Uma nova concepção do inconsciente. Mas a segunda que surge quando um pensamento se fixa em um racionalismo estreito. o que acontece em quase todas as doctrinas. E o sabão deve, em esse momento, prolongar o ato criador que lhe havia dado nascimento para insuflar uma nova criatividade. de outro modo, sempre tem que voltar a lançar esse saber. A isso se agrega, obviamente, uma terceira modalidade que acontece quando um sabão renuncia a toda forma de racionalidade para aderir às falsas ciências. E houve muitas delas. há um nexo intrínseco entre a ciência, as derivas da ciência, o cientificismo e os delirios. Quando Freud passou da mitologia cerebral de a neurologia a um enfoque puramente psíquico do inconsciente, fez a experiência de o irracional, estando em contato com Willem Fliess, médico berlinense, adepto de teorias, adepto das teorias extravagantes sobre a sexualidade, que foi tomado muito em sério a finales do século e que exerceu em ele um enfoque dionisíaco, abarcando as tesis mais loucas de seu tempo. Essa confrontação que se saldou através de uma ruptura violenta entre ambos os homens e ela foi na origem da nascença da psicoanálise. Estou no origem do nascimento do psicoanálise. Um quarto de século mais tarde, 25 anos depois, enquanto sua doctrina se implantou no mundo inteiro, enquanto sua doctrina se implantou em todo o mundo e começou a fixar, Freud se enxergou Freud escapou de ela fazendo semblante de se garrer nas ciências ocultas. Perdiéndose entre as ciências ocultas. E se lançou na aventura da telepatia, da transmissão da pensão. e se flirteava com toda sorte de teorias. E teve que haver uma intervenção muito forte de seus discípulos para impedir de caer lá. por mais que sentia espanto da marea negra do ocultismo, ele fascinava os fenômenos derivados do estranho e do inexplicável. E isso acontece a muitos psicoanalistas. que uma parte das últimas teorias de Lacan sobre a matemática do inconsciente, as topologias, faz parte do irracional. que fascina a muitos grupos analíticos lacanianos e que os faz asemejarse a sectas. E é uma verdadeira pergunta. Porque isso, no fundo, amenaza toda forma de pensamento e mais ainda o psicoanalismo pois ela toca o que é o psíquismo, que é algo indizernível. E assim é como o próprio Freud manifestou o seu interesse por a telepatia, transmissão de pensamentos, sobre o qual, no passagem, eu vou te señalar, Derrida produiu um texto admirable. De passo, eu agrego que Derrida produiu um texto incrível sobre este tema. Derrida é um dos que atirou a minha atenção e que se interessou em o que ele chamava as margens. Derrida se interessou muito por o que ele chamava as margens, é a dizer, as derivas do racional, mas que ao mesmo tempo são alcançadas. Freud nunca terminou caindo no ocultismo nem na telepatia, mas ele considerou que isso seguia interessando. Era a sua pulsão. Ele se interessou por esses fenômenos os psicanalistas e podemos dizer que queria demonstrar que o psicanalismo não era uma aventura de racionalidade moderna, mas que estava habitada por uma parte obscura do humano que rosa o inexplicável. Eu acho que tem que se lembrar desse mensagem hoje, acho que hoje tem que recordar esse mensagem em uma época em que assistimos a outros fanatismos, por exemplo, os do comportamentalismo, que são uma nova religião, como pode ser do psicanálisis, por outra parte, e que pretenden reduzir ao homem a uma máquina, esquecendo de que assim favorecem o surgimento de uma visão demasiado ocultista do corpo e da mente. Nunca as medicinas paralelas, de la neuropatia à la sugestologia, nunca floreciam tanto no occidente como, de fato, as múltiples psicoterapias, desde que se pretendia negar a força da invenção freudiana. Sem dúvida, para aportar de novo a sua incandescência, a questão da psique, do desejo e do inconsciente deveria voltar a convertirse ao mesmo título que a questão da felicidade e da revolução em uma ideia nova no mundo. Aí paro. Bem, agora temos um espaço para... Obrigada pela tradutora. Tradução de largo alimento. Bom, agora temos espaço para perguntas, que é o que lhes havia señalado ao princípio. Se querem, mientras alguno plantea alguma, levante a mão, eu aproveito para fazer alguma, Elisabeth. Aqui, o microfone, por favor. E a Lourvaux. Não, ele disse que você comecei. Bem, perfecto. Elisabeth, você já mencionou a teu amigo Jacques Derrida, ele, no ano 2000, ele falava de coisas similares a as coisas das que vos falas, sobre as resistências do psicoanálise. Em História, hemos falado muito sobre as resistências respeito do psicoanálise. Empezando por Freud mesmo, que fez uma história épica baseada nas resistências ao psicoanálise. Sin embargo, Derrida ponia o acento em como o psicoanálise havia perdido seu poder questionador ao não permitir ser questionado ele mesmo por outros discursos como a filosofia, a história, as ciencias sociais. A pergunta seria mais pontualmente, você que has viajado muito, que has estado muitas vezes no Brasil, que é a tua terceira vez na Argentina, como veu esse desafio que planteava Derrida respecto da situação atual do psicoanálise na Argentina, por exemplo, onde está implantado claramente nas universidades, igual que no Brasil, onde a situação é muito diferente da que você mencionou, nos Estados Unidos, por exemplo. Como, que forma poderia tomar esta ideia de relançar, de reinventar, de reimpulsar o psicoanálise, quando o psicoanálise é um discurso dominante ou hegemônico? Isso é uma conferência de quatro horas. Isso é uma conferência de quatro horas. Eu acho que para responder a uma pergunta, a força da palavra de Derrida foi mostrar que não era simples, era demonstrar que o psicoanálise resistia ao psicoanálise. Que os psicoanálistas resistiam ao psicoanálise. Agora, ele era um amigo como se definisse. Era um amigo dos psicoanálises, de sua mulher era psicoanálise, mas não deixava de questionar essa ideia de que os ataques do interior, os próprios comportamentos dos psicoanálistas eram quase pior que os ataques vindo do exterior. E isso é algo profundamente verdade. Ele disse a sua maneira, mas podemos notar e falaremos de isso amanhã com a questão do compromisso, que o encerramento dos psicoanalistas como sistema de interpretação de tudo é muito destructivo. E isso sorpreende tanto aos lacanianos, afecta tanto aos lacanianos como aos clenianos. Temos a impressão que quanto mais uma invenção foi forte, revolucionária, genial, mais se fixa em suas posições contrárias. comparada com a história do irracional nas ciências. Quanto mais ecléctico-centrista, buenudo, mais se mantém na longa duração, a longo prazo. E isso é o que aportou Derrida, a sua vez, uma sofisticação extraordinária do pensamento e, ao mesmo tempo, uma saída possível para uma desconstrução e isso é forte. E, por certos de Deleuze e Foucault também aportaram isso. Como lutar desde o interior da filosofia contra a dogmatização. E isso foi algo muito forte. Porque, se tomamos outro exemplo, eu acho que o comunismo implosou por si mesmo. O anticomunismo visceral não foi venido ao fim do comunismo. O anticomunismo não conseguiu fazer parte de uma geração que foi implosada do comunismo que foi implosada do comunismo. Que não trouxe a promessa de felicidade. Então, em psicanálise não há gulag. Em psicanálise não há gulag. Não é o mesmo. Mas há algo que não está obrigada a interrogar. Essa é a verdadeira pergunta. O recurso à história é uma terapia para as pessoas como nós. Isso permite refletir, tomar distância das coisas sem destruir, sem destruir, mas deconstruir. Deconstruindo. Essa era a ideia. E esse é o trabalho do historiador. E eu deseo que seja o trabalho dos psicanalistas. é uma auto-análise de se tornar historiador. É uma auto-análise de se tornar historiador. É uma maneira de tomar em conta. Não sei se respondi a tua pergunta, mas se trata disso. Muito obrigado, Elisabeth. Um resumo muito esclarecedor para mim. Alguna pergunta? Desde a sala temos dois micrófonos dando volta por aí, assim que não tenham empatia em perguntar. A ver, aqui temos uma pergunta do micrófono, por favor. Para cá abaixo, segunda fila. Andrés Raskowski, se me veu mal. Sim. Olá. Se escuta. Freud diz que o malestar na cultura não está no plan da criação, que o homem seja feliz. Que é mais fácil experimentar a desgracia, o desamparo. E nesse sentido, parecia como que ligando-lo com as situações traumáticas que vivimos e o incremento da violência no mundo, parecia que esta crescente destructividade humana que nos amenaza diariamente poderia ser este, o verdadeiro motivo de os análisis prolongados e o objetivo do psicoanálisis. e os objetivos da psicanálise. Não, se bem as sociedades psicoanalíticas tentam promover a felicidade, me parece que nesse sentido temos fracasado. a pergunta seria, bom, como entra o nível de destructividade cotidiana e internacional, não faz falta mais que ler o diário, nesta problemática psicoanalítica. está na problema psicoanalítica. está clenha? está clenha? de la 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 explicaba quién eras Hernando, perdón, por el facido Andi, Andrés. Eu acho que não se deve fazer de Freud um pessimista integral. Eu acho que é muito longe a ideia de destrutividade interna. Ele estava convencido que o acesso à civilização, à cultura, era o melhor meio para combater a barbaridade. Havia uma esperança de felicidade em ele. Mesmo no final da confrontação com o nazismo, ele sempre conservou a ideia de que a civilização salvava os homens. Que não éramos monos. Nós gostamos dos monos. Mas não tem que parecerse aos homens. Porque se não é calamitoso. A calamidade de hoje. Tem que seguir sendo darwinianos. O mundo animal, nós somos o prolongamento. Nós somos a prolongação desse mundo animal. E, de fato, Freud mostrou bem que os homens eram capazes das peores perversões, das quais os animais não são capazes. E pensava também que essas perversões podiam ser combatidas por a civilização. Então, talvez hoje estamos em um mundo... Talvez hoje estamos em um mundo... Efectivamente, há uns loucos que governam o planeta. Há um grande perigo de autodestrução. Mas tem que pensar na Europa da nossa guerra. Mas tem que pensar na Europa da entreguerra. Temos uma vida melhor que a dos nossos pais. Eu tenho pais que viveu duas guerras mundiais. Eu tenho pais que viveu duas guerras mundiais. Quando eles dizem que hoje é a destruição por todas as partes, que é um horror... Eu tenho a impressão de que, na verdade, estamos melhor. Não sei se respondi a sua pergunta. Mas ouvi um pessimismo radical. E tenho vontade de dizer que tem que aliar o pessimismo. O pessimismo... A inteligência do pessimismo... A inteligência do pessimismo... A optimismo do bom. Com o optimismo da felicidade. É preciso as duas coisas. Não sei se respondi. Agora... Como o tratamento psicoanalítico pode situar? Eu acho que hoje... Eu acho que hoje... Mudando as modalidades da cura. Eu acho que podemos fazer tudo com o psicoanalítico. Terapia. Podemos tomar o lugar dos comportamentalistas. Temos o direito de ser estúpidos. É bastante estúpido. Não vai muito longe. Eu acho que podemos tomar o lugar de todas as coisas. Com a condição de fazer de esta cura por a palavra. De dar-lhe uma grande plasticidade. E não deixar a estática em tratamentos formateados. Mas eu acho que muitos psicoanalíticos são conscientes disso. Mas eu acho que muitos psicoanalíticos são conscientes disso. Me dá a impressão em França. E estou segura de que na América Latina... É ainda mais forte. Eu acho que os psicoanalíticos da nova geração... pensam que tem que tomar o corpo a questão da terapia. Sem ter medo de ser etiquetados. De desviacionistas. De anti-analistas. De redução. Eu acho que tem que pensar, efetivamente, em todas essas questões. E Deus sabe se estou longe. Eu acho que, pessoalmente, por minha formação... De toda a evolução da psicoterapia. O cuidado permanente. Tudo isso me aburre profundamente. Mas a questão do público. A questão das classes da sociedade. Como ir melhor. E isso, como ir melhor ao meio de um mundo. Não necessariamente que vá mal. Como ir melhor sem o objeto de recorrer... A recorrer permanentemente a química. A gimnasia corporal durante anos. Eu acho que o culto da inteligência, da cultura, do livro... É algo que tem que defender. É algo que tem que defender. Freud é um nome de livro. É um nome de cultura. Eu acho que... Eu acho que a psicanálise... Eu acho que a psicanálise... Tem que reatualizar. E está bem que ela seja ensinada na universidade. Eu acho que... 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 Eu acho que é al usado. Eu acho que temos que estudiar... Eu acho que as pessoas que não sejam psicanális... Dá uma coisa que possòng eles são muito possível. Eu acho que não é psicoanalista... A gente que não é psicanálisiã... tem que se emprego também. A ver, não alcança a ver bem. Há uma mão levantada aí, sim, ao fundo, à direita. Sim, olá. Olá, olá. Me escuta? Sim, se escuta por favor. Eu quisiera perguntar-lhe, que peso tem na atualidade do pensamento de Deleuze? E não acredite que poderia ser muito para a renovação e, bom, uma nova ruta para o psicoanálise. Não se escuta bem, depois que disse de Deleuze, se poderia ser que... Se não poderia ser também um bom aporte para a renovação, a reinvenção do psicoanálise que se está planteando, porque Deleuze já nos 70 faz uma crítica muito profunda de todo o psicoanálise. Salahite? Sim, Deleuze foi meu mestre em filosofia nos anos 70 e pulverizava totalmente os dogmatismos. E é um pouco a mesma coisa. Há muitos deulesianos que se conviveram em adeptos das máquinas desejantes, que fazem disso um dogma. Mas a pensamento de Deleuze tem um impacto mundial, me surpreende. É uma pessoa muito traduzida. Não viajava. Não era como Foucault, nem como Derrida. Nunca foi Estados Unidos. Odiava os viajes. Viajava com o pensamento. E, portanto, tem um efeito de grande herança. Um grande herança. Tem grandes qualidades literárias. que é uma espécie de Sócrates dos tempos modernos. Era uma ensinança genial. E, portanto, tem esse encanto da potência de seu pensamento. E noto que está muito traduzido que há um verdadeiro legado de Deleuze. Obviamente, também é o de Derrida. Eles têm uma posição comum que é a de deconstruir. Agora, nunca pensei na esquizoanálise. Nunca creí. Nunca creí na esquizoanálise. Isso é um impasse. Isso é um impasse. E o impasse da esquizoanálise foi a experiência da Borda. De a clínica da Borda. Não tinha necessidade da esquizoanálise. Não tinha necessidade de valorizar uma sorte de superioridade do esquizofrênico sobre o neurótico para salvar a psicoanálise. Eu acho que o Deleuze em esse plano em França, em todo caso, foi como o equivalente da antipsíquiatria na Alemã, em Itália e na Inglaterra. É um momento importante que fez explotar a instituição psíquiatria e que foi contemporânea de todos os medicamentos. que fez sair a loucura dos asilos, os medicamentos e, efetivamente, o enfoque da antipsíquiatria. A ideia de que o enfermo mental podia viver na sociedade. Eu não sei o que pensaria hoje Deleuze desta sociedade que a quem ele, em parte, deu origem. Eu não sei se hoje seria tão hostil a psiquiatria porque já não existe mais. Ela é puramente medicamentosa. É puramente medicamentosa. Eles conseguiu. E, na verdade, eles conseguiu. O sistema psiquiátrico explotou. Esse era o objetivo. Mas não no sentido que nos esperamos. Não nos esperamos. A desolução total da psiquiatria. No comportamentalismo. Eu não veia o ordem psiquiátrico de norma, de poder, de norma. Uma sorte de norma, de poder. Agora não há mais psiquiatria. Eu penso, de fato, que a próxima etapa serão, provavelmente, os grupos malados que se dirigirão diretamente aos laboratórios farmacêuticos. São eles que vão pedir que já dirijam seus próprios destinos. Na sociedade individualista, que é a nossa, me parece evidente. Agora, se abandonamos a ciência, a ciência psiquiátrica que ainda existe, é um verdadeiro problema. que é o legado de Deleuze. Eles colocaram as bases de destruição e isso foi muito mais além do que esperavam. E aí, outra pergunta. Carlos Maffi, aí à direita. Boa noite, Elisabeth. Boa noite, Carlos. Um prazer de te ver entre nós. Eu posso fazer a questão em francês ou ele precisa que eu a pose em francês? Ele vai fazer a questão em francês, porque ela é traduzida. Eu te falo agora em espanhol. Mas fala mais forte porque não se escuta. Não, bueno, me pareceu... é muito atual a temática da conferência de hoje. Hace não muito organizamos em Abdeva também algo relacionado com a intimidade. Não lembro em qual de suas conferências em um momento Freud, em 1916 ou 1917, depois de ter escrito tudo o que havia escrito sobre o sexual, termina dizendo que a sexualidade é aquilo de que não se pode falar. em uma de suas conferências. O sexual é aquilo de que não se pode falar. A questão é, então, é o seguinte, porque eu acho que ele dizer que o sexual é aquilo de que não se pode falar o remite justamente a o íntimo que é o tema da sua conferência. E na sociedade depresiva, como você a descrevis, a sociedade da apologia do narcisismo e do desenvolvimento personal, está acompanhada também da sociedade e da comunicação, onde justamente o íntimo parece haver desaparecido porque tudo se diz instantaneamente no momento no momento em que aparece incluído o sexual. A sexualidade é uma sexualidade muito mais pública do que poderia ser o que poderia ser o que poderia ser hace 40 ou 50 anos. de maneira tal que o narcisismo se acompanha de a falta de vergüenza ou para que não seja tão taxativo, se acompanha em todo caso com a destruição de essa intimidade de aquilo que não se podia falar diciéndolo todo. Então, a questão seria que legitimidade que o PLAS, que lugar pode ter o psicoanálise em uma sociedade que é ao mesmo tempo narcisista e ao mesmo tempo que não promove mais os secretos. Que é o que pode ofrecer o psicoanálista que há 60 anos ofrecia seu secreto profissional a uma sociedade que muda o edipo por narciso e o silencio por a comunicação total. É uma boa pergunta mas é uma ilusão esta história de transparência é verdade que vivemos em uma época onde temos a impressão de que não há mais vida privada. Mas há. Mas há. Há. Não é porque despliegue o que antes não despliegue que não há vida privada. Não, por isso não há vida privada. Essa espécie de desbalagem de sexualidade, de performance sexual, de pornografia. Essa espécie de revelação de a sexualidade, de pornografia, de a performance. Isso vem acompanhado de um formidável puritanismo. Nunca fomos tão morais como hoje. As forças conservadoras é a contrapartida. Então, isso mostra que é um movimento dialéctico permanente. Nós temos uma contrarrevolução mundial que vai desde Donald Trump a nossos conservadores ultraconservadores franceses. Por um momento, eu que vivi em 1968, a depenalização de homossexuais. Isso não é possível. A bêtisa obscurantista revém. A tonteria obscurantista está de volta. Há um línio entre esse estalagem e essa ausência de transparência? Há um nexo entre esse despliegue e essa ausência de transparência. É uma ilusão. Quando as pessoas vêm em análise, eles têm os mesmos problemas que os outros. Eles têm sempre os mesmos problemas. O que eu faço com a sexualidade? Como encontrar o bom com a pareja? Obviamente, a modernidade tem algo que está muito bem. É melhor divorciar do que não divorciar. É melhor poder divorciar do que não divorciar. É melhor ter a contracepção do que não ter a ver. E é melhor quando olhamos a história, é melhor quando olhamos a história que as filhas não se casaram como se casaram em Viena em anos 20. É melhor que as filhas não se casaram vírgenes como se casaram em Viena nos anos 20. A liberdade das costumbres o exceso de transparência tem seus costados positivos. Incluso diria que agora começamos a entender algo que o sujeito é mais livre e isso é válido também para a homossexualidade. A os homossexuais se os clasificava entre os perversos, os degenerados, os marginais, hoje nos damos conta que são uns bons neuróticos e vêm a analisar-se. É um avanço, é um avanço, é um avanço enorme. A despenalização de todos os interditos. Mas isso se acompanha, obviamente, e isso se acompanha sempre de o contrário. Dizia que agora tínhamos um papo que havia sido analisado. não imagina não imagina o que foi em um momento sua força conservadora. que essa sociedade narcisista de transparência é ao mesmo tempo o signo de que há um progresso. É melhor viver hoje. Dito isto, há um retorno do conservadorismo e do puritânismo em todo o mundo. E há uma verdadeira pergunta, que é o capitalismo louco, tem que encontrar uma solução para a redistribuição. e o psicoanálisis pode acompanhar isso. Então, eu acho que, e você tem razão, que as sociedades psicoanalíticas começam a ter verdadeiros problemas. Mas eles foram obrigados de se posar muitos problemas porque perdão a metade dos pacientes. Esos pacientes se foram a ver outros especialistas que não são psicoanalíticas. Más vale tarde que nunca. Têm que darse conta de que agora são considerados um pouco como de viejos conservadores e que têm que moverse. Não está mal essa sociedade de transparência de narcisismo. É de lá que pode renascer algo. De ali pode renascer algo. O fato mesmo que na sua sociedade psicoanalítica se plantea a questão já é algo bom. Eu tenho a impressão que se posa mais problemas sobre a psicanálise para a renovação na países latino-americanos que na França. na França estamos no mais baixa de todos. Não sei ainda quão baixa pode seguir caindo. Pode-se que todos os psicanalíticos franceses deveriam vir para a Argentina para fazer uma transparência que na França que na França vem mais da América Latina que da Europa. mas isso faz muito tempo que penso. Faz muito tempo que penso. E Carlos se enxerga e Carlos é testigo de isso, há 30 anos que digo isso, há muito tempo. Quando fizemos os estados generales do psicoanálisis em 2000, tínhamos 34 países e predominavam os latino-americanos, e aí nos dimos conta, vimos que estava passando algo, que a luz voltava através do continente latino. E também acho que vai vir a través dos Estados Unidos. Acho que vai voltar assim, para a Europa. Curiosamente. Acho também que os Estados Unidos estão movendo. Tem tempo para alguma pergunta rápida? Bom, parece que não queremos agotar a nossa convidada. Parece que é um bom broche. Les agradeço muito a sua presença. Les comento que este viernes, entre as 10 e as 11h30, Elisabeth vai firmar exemplares de seus livros, que estão à venda aqui, à saída, na librería do Ateneo, Grand Splendid, em Santa Fe, 1860. Bom, uma vez mais, muitas vezes por estar aqui. Obrigada, Elisabeth. Obrigada, Elisabeth. Obrigada, Elisabeth. Obrigada, Elisabeth. Obrigada a Mme, a traductrice, que se aplaudir. A rock star, genial. Você cozinhou, mas foi um match de boxe, ganhei por KO. Que foi bom. Você bateu todo mundo lá. Agora, você tem... Não, mas... Gênial! Obrigado! Nós, nós, estamos regalados... ... 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 Obrigado.